E aí e fala pessoal tudo bem com vocês Deus abençoe a todos hoje dia vinte e nove de novembro de dois mil e vinte e três e olha que local bonito né a imagem do alto aí ó aqui abaixo está o Ribeirão Severo só de nós falarmos aí esse Ribeirão você já sabe onde nós estamos localizado né estamos aqui no município de Antônio Dias Minas Gerais a direita e a BR-381 seu estrangulamento aqui no local em que havia já duplicação e segue aí sentido ao Vale do Aço a minha esquerda aqui ó é a antiga BR-381 atualmente está desativada porque foi liberada aí do lado direito porém é uma parte que não pode ficar totalmente interditado caso haja algum problema aqui nessa parte da duplicação né que temos vários problemas aqui já vimos esse talude aí que desprendeu aqui alguns anos e continua aqui meia pista onde tá passando aquela carreta ali sentido a ao Vale do Aço ao estrangulamento ali à noite tomar muito cuidado aqui você que vai vir aqui para região para não acontecer acidente já ocorreu acidente aqui devido a sinalização precária que tem aqui neste local é um ponto muito crítico aqui como você já sabe né o leilão aí da BR-381 não saiu não apareceu empresas interessadas em pegar essas obras de duplicação aqui o lote três e compreende aí este local em Antônio Dias é um dos um dos piores lotes aí a serem concluídos aí devido à geologia do local aqui à frente a empresa CCL aí está fazendo um serviço aqui de recuperação que é daí de pista aonde que tinha aqui onde passava a antiga BR uma união né junção aí aqui com a nova parte aqui já está pronta a calçada aí com concreto né pavimentação de concreto porém houve aí uma queda aí algum tempo nós registramos aqui ó tem vídeo no canal aí vou deixar acima aí o cart para que vocês acompanhem e vejam aí quando nós registramos aqui agora CCL aí ó tá fazendo aí essa recuperação essa queda aqui ó tem o seu início desde a parte de cima lá ó vamos até lá aonde que vem as correntezas aí de chuva e mostra para nós aí a velocidade aí do que ela desce passa aí sobre a BR e vem aqui no aqui no Ribeirão Severo as escadas hidráulicas que foram feitas aqui ó porém não foi suficiente aí para segurar toda essa água aí né Olha a cratera aí e essa escada aqui praticamente tá perdida né perdida E aí e onde que a água passa é isso aí ó ela faz aí o seu caminho né é muito complicado aqui é o quilômetro 288.7 288.7 aí você tá esse quilômetro aí porque se refere aqui ó esse é a antiga ainda BR 381 olha olhando aqui de cima olha tem as máquinas da CCL ele retirando a terra ali desse talude que desprendeu para usar aqui ó na recuperação dessa parte de baixo o trecho muito complicado aqui e aqui estão as máquinas fazendo serviço aqui ó nesse ponto bem em cima aí ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí vocês tiram suas conclusões aí, já te convido a você que não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, comente, deixe o seu comentário, o comentário seu é importante Sentido que nós estamos aqui, sentido para Belo Horizonte Trecho complicado, sinalização que está sendo feita aqui para os funcionários da CCL, você que vai utilizar a BR381, tomar muito cuidado aí Falta muito serviço a ser feito aqui nessa parte da duplicação da BR381 Aqui em Antônio Dias E se a gente se aproxima aqui dessa obra, pessoal, é complicado aqui A gente também vai ficar muito longo, né? Só para vocês terem noção aqui, ó O tamanho do problema que tinha aqui nessa BR381, tem, né? Agora está sendo feito aí, ó Tudo solto isso aqui, ó Está quase o nível aí Da BR Esperamos que essa obra seja concluída aí Ainda este ano, por causa da chuva, né? Período de chuva aqui na nossa região é bem complicado O ribeirão severo está logo aqui, ó Temos até parte aí, ó De casas aqui ainda Olha o ribeirão Passa por aqui Muito complicado a situação Pessoal, vamos finalizar por aqui Um pequeno vídeo mostrando para vocês aí Segonheira aí está indo para o Vale do Aço Fiquem com Deus Deus abençoe a todos vocês aí E pedimos aí que essa obra seja concluída o mais rápido possível Fui Fui Fui